A VINHA Sutiã na sala, churrasqueira quente E no quarto ela gritava Amor, 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 o amor dela sou eu Quem é que tava ali se não era eu E na minha cama usando o que é meu Amor, 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 o amor dela sou eu Quem é que tava ali se não era eu Na minha cama usando o que é meu Amor, seu cordelho, olha só, sua casa aqui tá pegando fogo, viu? O melhor fogo é pra já Alguém ligou desesperado de um número privado Avisando sua casa tá pegando fogo Eu vou ter alucinado com ela Preocupada, coitadinha, meu amor, tá passando E quando eu cheguei Sutiã na sala Churrasqueira quente E no quarto ela gritava Amor, 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 o amor dela sou eu Quem é que tava ali se não era eu E na minha cama usando o que é meu Amor, 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 o amor dela sou eu Quem é que tava ali se não era eu Na minha cama usando o que é meu Amor, 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 o amor dela sou eu Quem é que tava ali se não era eu E na minha cama usando o que é meu Amor, 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 o amor dela sou eu Quem é que tava ali se não era eu E na minha cama usando o que é meu Amor, 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 o amor dela sou eu Amor, amor, o amor dela sou eu Obrigado.